Eu me chamo José Silvestre Prado de Oliveira e sou coordenador de relações sindicais do DIEESE. Eu queria destacar a importância da luta histórica dos trabalhadores brasileiros em pró de um salário mínimo digno e que faça jus às necessidades dos trabalhadores e de suas famílias. E queria destacar a importância que é a centrais sindicais na luta pela manutenção e aperfeiçoamento da nossa atual política de valorização do salário mínimo. Não apenas como um instrumento de proteção social, de distribuição de renda, mas os dados mostram que a política do salário mínimo tem estimulado as economias de centenas e centenas de municípios brasileiros. Então, ele também tem essa dimensão, não apenas de proteção social, mas também de estímulo às economias desses pequenos municípios.